Essa é a Morena do Passo, parceiro No fim de semana eu me resolvi Mais do que parceiro, velho Aí pro Fandango, bem distante daqui Ensilho meu cavalo, dei a pele do guri Tapei o meu chapéu e me baixou lá, saí Foi com destino traçado, se eu não voltasse casado Eu ia embora daqui Ao passar no passo, lá embaixo no taquari Uma linda morena na barra caiu, vi Ela no passo, no passo, vejo só que julgaria Se ela passasse no passo, eu passava a guria Ao passar no passo, lá embaixo no taquari Uma linda morena na barra caiu, vi Ela no passo, no passo, vejo só que julgaria Se ela passasse no passo, eu passava a guria Não entra do sol, fecha a Davi Maria É que eu me cheiro, velho De longe o absteio, que a gente trava e saia Boa noite, parceiro, te cheguei pra cá Vem, te solta o pingo no potreiro e vem festejar com a gente E o fandango botado está fervendo de quente De molhado no gaiteiro, tanto julgado vivente Ao passar no passo, lá embaixo no taquari Uma linda morena na barra caiu, vi Ela no passo, no passo, vejo só que julgaria Se ela passasse no passo, eu passava a guria Ao passar no passo, lá embaixo no taquari Uma linda morena na barra caiu, vi Ela no passo, no passo, vejo só que julgaria Se ela passasse no passo, eu passava a guria Quando ouvi tava no baile, a morena lá no passo Tirei ela pra dançar e saí bem firme No compasso, fui falando bonitinho E o namoro se arrumou Se tu me leva embora, contigo já me vou Já na barra do dia que o pali foi terminando Botei ela na garupa, comigo já fui levando Ao passar no passo, lá embaixo no taquari Uma linda morena na barra caiu, vi Ela no passo, no passo, vejo só que julgaria Se ela passasse no passo, eu passava a guria Ao passar no passo, lá embaixo no taquari Uma linda morena na barra caiu, vi Ela no passo, no passo, vejo só que julgaria Se ela passasse no passo, eu passava a guria Depois do balanço de gaita do meu amigo Jarrê Tô indo embora com a morena do passo, tchê Tô indo embora com a morena do passo, tchê Tô indo embora com a morena do passo, tchê Tô indo embora com a morena do passo, tchê Tô indo embora com a morena do passo, tchê Tô indo embora com a morena do passo, tchê Tchê Tchê